Menos de três meses, 80 dias na verdade, foi o tempo em que Diego Maradona permaneceu à frente do Riminácia Yesgrima, da cidade de La Plata. A lenda do futebol renunciou nesta terça-feira ao cargo de técnico e não vai mais comandar o time na próxima partida pelo Campeonato Argentino, no domingo. A imprensa local acredita que a saída do ex-jogador está relacionada a uma possível mudança na diretoria do Riminácia Yesgrima. O atual presidente do clube, Gabriel Pelegrino, responsável pela chegada do ídolo, não vai participar da próxima eleição. Maradona, de 59 anos, foi técnico do Riminácia por oito jogos, conquistando três vitórias, todas como visitante e sofrendo cinco derrotas. Em má fase, o clube briga contra o rebaixamento. A namorada de Maradona, Rocío Oliva, disse para a Fox Sports que o eterno camisa 10 da Argentina já tem propostas de dois clubes para dirigir.